O que é a exposição? Esses objetos eram objetos que eu colecionava, inclusive eu até trouxe uma prateleira pra essa exposição com algum desses objetos que são de caráter afetivo, assim, tem muito desses fantasmas, dessas desistências, daquilo que ficou pra trás. Eu desisti desse baldinho, mas ele ainda tem aqui uma função de composição, de volume, de matéria aqui nesse espaço aqui. Os pincéis velhos, eles são bons pra retirar a tinta, penteiam, então essa coisa dessa direção da pincelada acontece justamente com esses pincéis. Isso é um repertório que você vai pegando de uma coisa, então, sei lá, lampadinhas que acontecem por lá, daí você vai repetindo, aí a coisa vai virando sua, daí vai tudo virando... É o que acontece com a igreja. Ela começa fazendo uma referência à igreja que eu observei na época, e aí depois de tanto pintar ela, já sem a imagem, já sem esse índice, sem essa referência, chega uma hora que ela vira uma coisa completamente idealizada. E aí Obrigado.